Fala galera, beleza? Eu sou Alex e hoje vamos levar a Brasilinha no polimento. Esse vídeo vai ser gravado meio na mão, então pode ser que treme bastante. Agora que eu estou usando um pedestalzinho, mas... Um bolinho de gude. Mas enquanto eu estou em casa aqui e tal, eu vou levar o carro para polir. Então eu vou sair para o restaurante depois, eu vou largar o carro lá e não vou ficar levando pelo tripézinho para gravar. Então, hoje a Brasília vai para o polimento e a Brasília vai estar na ação. Se você quiser ganhar ela, entra no link aqui embaixo aqui, olha, deixa a foto, pode ter na descrição também. E é isso. Corre, que hoje, que eu estou gravando terça-feira, já tem 800 números disponíveis, né? Foram mil, já está com 800 disponíveis. Então foi 20% que em menos de um dia, né? Porque eu lancei quatro horas ontem, agora é 10 e meia. Então, corre. E é isso. Bora levar para lá. Está bem sujinho, mas isso aí depois a gente resolve. Você não manda o Sergião lavar para mim? Eba! E dá certo. E é isso aí, bora. Que engraçado e legal demais. Puta merda. Nossa. Terceirinha, hein? Terceirinha, hein? Então galera, na verdade eu comecei a gravar esse vídeo na terça-feira. Gravei dois dias aqui em casa e um na rua. É o vídeo que vocês acabaram de assistir. Mas acabei... Acabei não terminando em gravar, né? Levei na terça o carro lá. Deixei o carro no Sergião. Não me dei conta de gravar porque ele estava... Estava com bastante carro para lavar, para acabar lá. E ele não ia começar a mexer no Brasil na hora. Eu não ia acabar atormentando ele. Só para falar do Brasil. Então hoje a gente vai terminar de gravar. Hoje é quinta-feira. Na verdade o carro ficou pronto ontem, mas eu não consegui buscar ontem. Então eu vou buscar o carro hoje. Hoje sim. Era para ter buscado ontem umas quatro horas. Só que quatro horas eu estava em outro lugar. Outro BO que não dá para deixar para outra hora. Então vou buscar o carro hoje. Então acompanhe aí. Vai ser um vídeo para terminar hoje. Mostrar para vocês o resultado. Tentar conversar com o Sergião lá. Vamos ver se vai dar. Se tiver enrolado eu nem tento. Se tiver com bastante carro lá eu nem tento. Mas se tiver de suave eu mostro para vocês. E a gente faz um rolezinho. Bora. Bora para o vídeo. Começando agora oficialmente. E é isso aí. Bora. E é isso aí. Peguei o carro lá com o Sergião. Na verdade nem sei que o Sergião foi com a filha dele. O Sergião não estava lá. Então não tinha nem como gravar. Explicando como é que foi o processo. Mas. Ficou legal. Ficou melhor do que eu esperava. Por ser um carro que era fosqueado. Eu estava com medo de ser um carro que tinha muito retóquio. Não vou falar que não tem. Mas é mesmo que eu esperava. Então. Bora lá. É isso aí. É um carro que. Na verdade mantém suas marcas do tempo. Um brilho veio monstro. Muito monstro mesmo. Perto do que era antes. Para perceber que é um carro bem alinhado. Na verdade. Não é o carro mais zero que eu já vi na vida. Não é o carro mais liso que eu já vi na vida. Mas. Perto de muita coisa que eu vi para comprar. É um dos melhores. Então. É isso aí. Agora para tirar as dúvidas. Todo mundo que está perguntando. Ah Leucho. Que roda que é. Que pneu que é. Questão de roda e pneu. É quase a mesma receita de sempre. Porém. O que muda aqui. As brasílias que eu montei. A branca lá. Era 13,6 na dianteira. 13,7 na traseira. Aqui o primeiro setup. Foi 13,6. 13,7 também. Aí eu passei para as 13,6. As quatro. Configuração de pneu. Eu estava com os filetons na frente. Está com os filetons. 165,70. E a traseira. 175,70. Então medida de pneu. Permaneceu a mesma. Traseira. Eu estava 6. Mantive o espaçador de 6 milímetros. Da Razor aqui atrás. Que eu estava usando as tijolinhas. Na dianteira eu tirei. Então. Ficou. Nesse fitment. Se eu colocasse o espaçador aqui. Ela sem chance de andar. Tanto que aqui. Quando eu peguei o carro. Já era um pouco mais negativado. E aqui. Também negativado. Agora negativado. Porque aqui estava positivado. Quando eu peguei o carro. Tive que mexer. Eu mostrei para vocês. Senão aqui não andaria também. Então. Perto do que tinha esse carro aqui. Quando eu coloquei. Quando eu peguei. Como é que está agora. Esse carro tinha pinstripe no capô. Tem umas marquinhas de cera aí. Nos gatinhos aqui. Mas isso é normal. Carro claro é foda. Aqui tinha o pinstripe. Foi removido. O carro tinha os faróis. Amarelos. Tirei também. Não achei que casava com a proposta do carro. Foi pegado do antigo dono. Que era um carro mais ratão e tal. Na verdade ainda é um ratão. Ratão. Agora é um meio pátio. Na verdade. Que é um. Carro bem mantido. Com marcas de tempo. Marcas do uso. Nesse caso. Como eu montava a bebezinho. Eu estava em dúvida. Entre duas coisas. Ou. Eu colocava. Seta branca. E mantinha farol amarelo. Ou colocava. Farol branco. E mantinha seta laranja. Eu. Como desde o começo. Era vontade de montar um carro. Igual o outro. Que eu tenho em casa. Em Brasília. Que eu não vendo. Então essa aqui. Eu montei. Bem parecida com ela. Então mesma configuração de farol branco. Com seta laranja. Suspensão dela. Uma catraca dupla. Com torre deslocada. Se eu não me engano. A torre dela aqui. É Razer. Pedal de estopa aqui. Se eu não me engano. A torre é Razer. Amorcedores. Não sei o que tem. Ser sincero para vocês. Não sei o que tem de amorcedor aqui. Não adianta perguntar. Manga. É manga Imor. Deve ser um amorcedor menor que o original. Porque o carro pega no chão. Se fosse um amorcedor original. Capaz que ele limitasse. Antes de pegar no chão. Então tem esse porém. O carro baixa bem. Se entrar duas pessoas aqui. O carro vem engolir os dois dedos do pneu ali. E para quem fala. Ah. Carro com roda 13. Carro fica alto. E tal. Mentira. Nessa altura aqui. De 15. Ficaria dois dedos da roda. Então é um carro que engana. Parece alto. Mas não é. Só um aviso. Escapamento Selenaut. 4 em 1. Não sei o modelo. Não sei dizer. O Fernando me mandou o link. Depois eu boto na foto aqui. Mas se eu não me engano. É um modelo que não fabrica mais. Agora o Selenaut fabrica o Fatboy. O escape muito flangeado aqui atrás. Esse aqui não é. É um escape único. Ele sai o 4 em 1. E no emendo aqui. Onde junta um só. No funil. Esqueci como é que chama ali. Ele já é soldado. Saiu um abafador. E um escape do lado aqui. Mecânica. O que esse carro tem? Esse carro aqui. Está com as duplinhas original. Esse carro por C7-6 já é original. E o pigreste que esse carro tem aqui na verdade. É alternador. E ignição eletrônica. Nada mais que isso. Interna desse carro. Como é que é? Ah. Bastante gente fala que gosta lanterna lisa. Lanterninhas lisas. Aqui. Essa aqui. Esse. Brizingueiro aqui. Não é. Um. Neblina. Tá. Ele é só um refletor. Ele é um refletivo ali. Rela. Original. Não sei se vai focar. Mas é Rela. Original. Não é dela. Tá. É de Fusca. Se eu não me engano. É argentino. Mexicano. Acho que é mexicano na verdade. E a gente tirou outro dia aqui. Estava com orelha lá em casa. A gente desmontou. Estava lá. Etio em México. Então acho que é mexicano. Mexicano. Se eu não me engano. Era Etio em México. Né. Mas é Rela. Original. De Fusca mexicano. Tá. Beleza. Aqui já foi. Vou fazer o som dela ligado aqui. Pra vocês verem. Nossa. Liguei com a chave errada. Esse carro deu uma afogada hoje. É estranho. Acho que na verdade deu uma corrida no cabo do acelerador lá. Tomei com a chave. Vamos lá. Vamos lá. Mas o carro tá isso. Eu tenho a ferramenta ali e eu já dou uma acertada. Traseira. É facão regulado só. Somente isso, apenas isso. A interna. Deixa eu desligar aqui. Aquele barulho agora da entrada de ar falso tá me incomodando. Tampouco eu pego a ferramenta lá. Tá tampando aqui já parado. Interna. O que que esse carro tem? Tá com os bancos originais ainda. Com tecido original. Tem uns rasguinhos e tal. Beleza. Mas é um banco bem íntegro. Integro. É um banco original do carro. Do ano. Não mexi porque eu acho que é um negócio que dá um charme no carro. É o banco original. Não tá feio. Tem uns rasgos, mas não tá feio. Não tá... Tem aqueles bancos que o pessoal deixa aí que é tudo farfanhado. É tudo mole, solto. Esse banco aqui tá bem firminho. Tá bonito. Volante. Coloquei o volante original. Eu tava com um volante que na minha opinião não gostei nesse carro. Tá? Forração de porta. Uma forraçãozinha paralela, tá? Não é original, mas é um padrão original. A bombinha do limpador de parabisa funciona. Não vou apertar, senão vai sujar tudo ali. Embora já tenha acontecido alguma coisa aqui que eu não entendi. Que na hora do lavar rápido ali ele... Não, apertado no parafuso aqui. O Sérgio quebrou o meu negócio aqui. Pelo menos ele deixou o pedaço dentro do carro. Eu vou colar de volta. Mas não julgo esse pedaço que já era meio remendado já. Só terminou de quebrar. Então, sem erro. Teto. É uma parte que eu tinha medo desse carro. O teto dela é bem legal. Tem uns detalhinhos, sim. Mas é um carro bem íntegro. Não apresenta muito queimado de tinta. Aqui na minha outra branca, né? A minha branca, ela tem as pátinas. Porém, essas laterais aqui são bem queimadas, né? Os dois lados. Tem a pátina na tampa traseira. Esse carro tem uma pedaleira de acelerador de época. Não sei a marca, não sei dizer. O marcador de combustível Arasa. O velocímetro VDO. A boia de combustível desse carro é original. Então, não é aquele ponteiro que fica louco dançando assim quando você passa em uma barra de depressão. É um bondeiro bem firme. Gostei disso. Correu aqui. Kit do banco. Alavanca AMP. Alavanca curta. Tem que dar uma limpada no carpete lá que deixa ela passar. Porta-luva original. É o porta-luva que eu coloquei, o tecidinho lá que eu comentei. Só tem aquele falante. Vou tocar aqui o toca-fita. O cheiro de comida boa está vindo lá. E é isso, ó. O painel até que é bem íntegro. Pintencada, normal de Brasília. O clássico de Brasília, mas está bem íntegro. Solzinha bem legal. Não vou dizer que é um dos melhores que eu já vi, mas... Não fica no silêncio. Hum, o que mais? Bom, acredito que seja só, né? Mas você pergunta, ah, como é que esse carro está de mecânica e tal. Esse carro é bom de mecânica. Quando eu comprei, eu vim com a Albateta aqui andando. Deu 300 e poucos km. Deu 300 ou quase 300. Deu uma média de 300. E o Fernando, na Tiglona, comentou que foi para o pomerode com esse carro. Então o carro já tem histórico de andar bastante. É... Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui ainda. Esse carro é bem íntegro por dentro, sim. Tem os retoques clássicos. Normal. O carro desse ano é difícil não ter. Eu andava de 15 anos. Então tem o pegado na caixa ali. Tem o... O histórico da Antiglona aqui. O Mojidas Cruzes. Ah, Barbecue. Cal Style. Ó, Locus Friends. Esse aí, ó. Aqui as marcas de roupa que ele usava. Dá para aproveitar para pegar as três aqui. Tá bem solto. Tá bem solto. Pronto. Só encosta, se não empena. Os dois lados bem soltos. Pegar a catraquinha para entrar aqui, que senão não vai entrar. Esse lado aqui eu tinha mexido já. Mas é isso. Acho que já melhora. Essa chave aqui não está ligando o carro direito. Tem que ser essa aqui, ó. Ah. Já mansou a fera já. Nossa, tem que arrumar tudo isso aqui. Ah, mas é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, então. Depois eu vou fazer as fotos dela para atualizar o site. Então, se você quer ganhar esse carro aqui, na ação. Corre, clica no link aqui embaixo. E é isso. Agradecer o Vitinho da Roda 34. Patrocinado pela camiseta aqui. Falta ser uma Brasília Web só. Não sei nem se apareceu, né? Falta ser uma Web. E é isso. Ah, esqueci de comentar. O rádio é Mitsubishi, tá? Funciona fita e rádio, normal. Só fazer o upgrade falante. E é isso. Acho que não tem mais como estar do carro, não. Então, bora. Eu vou decidir o que eu vou fazer. Se eu for encerrar o vídeo, não. Qualquer coisa, se eu for tirar foto, eu mostro com vocês. Então, bora. E é isso aí, ó. Pulida. Feita na mão do Serjão. Deixar a roupa dele aqui, ó. Para quem quiser recomendação. E é isso. Salvou o carro. Para quem lembra, o carro era bem fosco. Agora o carro já tem uma vida aí, ó. Outro carro. Totalmente outro carro, desde quando chegou. Olha aqui a lateral, ó. Acha uma Brasília aí, ó. Uma lateral vincadinha assim, ó. Ache. Esse aí. Pode ser sua por apenas R$29,00. Bancos originais. R$76,00. Bancos com detalhe do tempo, mas não é banco feio. É um banco bem estruturado. Um banco... Alavanca Amp. Rádio Mitsubishi. Porta-bubo original. Volante original. O rádio funciona, tá? Retrovisor raquetinha. Com as rodas de Corro S35. As famosas Trevo. Com pneus 1,65,70 e 1,75,70 na traseira. Ambas talas seis. Quatro faróis originais. Ilhas Forte Luz, modelo Serra 2. Rébrica do Cibier. Isso aí, ó. Suspensão preparada na dianteira. Catraca dupla. Torre deslocada. Manga Imor. Tá? Traseira só regulada. E agora aqui pra fechar o pacote de estética. Escape Silenauto. 4 em 1 aí, com o vafador. Refletivo Rela. Original do Fusca mexicano. E pra fechar o pacote, só falta ser sua. Clica no link aqui e garante seu número. E por favor, não é bem o que se diz. Não é tão fecha o pacote. E por favor, não é tão fecha o pacote. Não é tão fecha o pacote. O que é esse? Obrigado.